Olá, boa tarde. A partir de agora a população vai poder dar opinião sobre as ações do governo federal na área da cultura. O Ministério da Cultura passa a fazer parte do Dialoga Brasil, plataforma online criada no fim de julho para receber sugestões da sociedade sobre programas federais. A inclusão do tema vai ser oficializada nesta sexta-feira em Salvador, na Bahia. E é lá que está o repórter Paulo La Sálvia, que ao vivo traz outras informações para a gente. Olá, Paulo, boa tarde. Boa tarde, Carla, e a todos que nos assistem na TV NBR. Sete temas vão ser incluídos pelo Ministério da Cultura na plataforma Dialoga Brasil, que além de receber sugestões da população, a população também pode apoiar sugestões de outros internautas. E no fim do ano, as sugestões que forem mais apoiadas vão para conferências nacionais e podem, além de aperfeiçoar políticas públicas, ajudar na criação de novos programas pelo governo federal. Aqui ao meu lado está o Ministro da Cultura, Juca Ferreira, que vai conversar um pouco com a gente sobre a inclusão do Ministério da Cultura e desses sete programas na plataforma Dialoga Brasil. Boa tarde, ministro. Boa tarde. Qual é a expectativa da inclusão desses sete programas do Ministério da Cultura na plataforma? Essa plataforma vai permitir que todo brasileiro e brasileira participe da construção das políticas públicas, das grandes estratégias na prestação de serviço do governo federal. E, evidentemente, através desse mecanismo da proposta e de um diálogo horizontal em torno das propostas que são apresentadas, a gente vai criar uma grande participação no processo de qualificação das políticas públicas no Brasil. Então, a cultura vai ganhar com isso. Nós já temos vários mecanismos de participação, mas ao ser incorporado nessa plataforma do governo federal, eu acho que cresce, amplia e vai possibilitar de que a gente conte com uma contribuição muito grande da cidadania. Já é um método, já é uma prática do Ministério da Cultura ter essa interação pelas redes sociais com a população. O senhor considera que colocando esses programas na plataforma isso vem a crescer ainda mais? Com certeza. Desde o início, o Ministério da Cultura, desde 2003, ou seja, nesses 12 anos, o Ministério da Cultura vem trabalhando com a ideia de que não se constrói política pública dentro de gabinete de repartição pública. É preciso convocar os artistas, os produtores culturais, os empresários, as organizações da sociedade para que eles participem, contribuam, critiquem, avaliem e formulem também propostas que vão enriquecendo as políticas de cultura. Tudo o que a gente fez até hoje, principalmente as propostas que nós mandamos para o Congresso, seja de modernização do direito autoral, modernização da lei do fomento, todas as propostas foram precedidas de grandes processos de incorporação da sociedade. A segunda Conferência de Cultura, se não me engano, em 2008, mais de 200 mil pessoas participaram diretamente do processo, em mais de 80% dos municípios brasileiros. Então, nós já estamos acostumados a isso, mas é evidente que o Dialoga Brasil coloca esse diálogo e essa participação da sociedade num outro patamar, muito mais elevado, e vai permitir, inclusive, a interação das políticas culturais com as outras políticas, educação, saúde. Então, a própria sociedade vai costurar essas interfaces, vai cirzir essas interfaces e vai permitir que a gente tenha uma complexidade bem resolvida. Daqui a pouco, às 15h30, está previsto para começar aqui o Dialoga Brasil com o Ministério da Cultura colocando as propostas. Qual que é a expectativa do senhor? Minha expectativa é extremamente positiva. A página do Ministério da Cultura no Dialoga Brasil já está no ar e já estamos recebendo contribuição antes de inaugurar. Então, para você ver, eu acho que o povo brasileiro já tem um nível de consciência bom de que cultura faz parte das necessidades e demandas da sociedade. Então, eles vão aproveitar essa plataforma, o Dialoga Brasil, para contribuírem e eu acho que a gente vai ter um grande ganho aí, tanto para a plataforma, para o Dialoga Brasil, quanto para a própria cultura. Muito obrigado pela entrevista, ministro. Tá certo. Obrigado. Voltamos com você no estúdio, Carla. A partir de agora, a população vai poder dar opinião sobre as ações do governo federal na área da cultura. O Ministério da Cultura passa a fazer parte do Dialoga Brasil, que é uma plataforma online criada no fim de julho para receber sugestões da sociedade sobre programas federais. A inclusão do tema vai ser oficializada nesta sexta-feira em Salvador, na Bahia. Qualificar o serviço público é a principal meta do Dialoga Brasil. No último dia 28 de julho, em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff e ministros lançaram a plataforma Dialoga Brasil. Todos os projetos mais importantes do governo, todos eles, nós, de uma forma ou de outra, tivemos a sugestão vindo dos setores, do conjunto da população. O Dialoga Brasil, uma plataforma digital, um espaço democrático, onde a sociedade brasileira poderá ter acesso aos mais importantes programas e ações do governo federal. Você dialoga com o governo e suas ideias viram propostas. E agora, a plataforma conta com mais um tema, cultura. Você pode fazer sugestões para melhorar políticas públicas, como o Cultura Viva, que apoia e desenvolve pontos de cultura e expressões regionais em todo o país. Mais Cultura nas escolas, que combina arte e educação e leva experiências culturais para as escolas públicas. Eu acho que a gente aprende com o corpo, a gente aprende fazendo, a gente aprende experimentando. Mais Cultura nas Universidades, programa que utiliza universidades e institutos federais como centros de produção artística e cultural. Parque Cidades Históricas, que preserva a riqueza cultural do país e promove o turismo e desenvolvimento econômico de centros históricos. A Política Nacional das Artes e seu apoio à cadeia produtiva da criação artística. A gente tem que gerar políticas inteligentes que tenham possibilidade de fazer com que boa parte da cultura e das artes, que pode se autofinanciar, se torne rentável. Brasil de todas as telas. Estímulo ao mercado audiovisual e ao acesso dos brasileiros às produções. O Vale Cultura, que possibilita o acesso do trabalhador a bens e atividades culturais. E sobre a Agenda Cultural do Século XXI, que debate com a sociedade, economia da cultura, direitos autorais, acesso a acervos digitais. Participe para melhorar as ações do governo federal e contribua com a cultura e a diversidade do povo brasileiro. Saiba mais em dialoga.gov.br Dialoga Brasil. O país fica melhor quando você participa. E até agora, mais de 100 mil pessoas já acessaram o Dialoga Brasil. O Dialoga Brasil é uma plataforma de participação digital em que o cidadão pode elaborar e apoiar propostas para aperfeiçoar programas do governo federal. Pela ferramenta, é possível fazer sugestões, curtir projetos de outros participantes, conhecer as principais políticas do governo e conversar com os ministros responsáveis por cada programa. A expectativa é que muitas das sugestões apresentadas se tornem políticas públicas, como a ideia de um sertanejo no interior do Nordeste. O Ministério do Desenvolvimento Social pegou essa tecnologia social, essa ideia de fazer cisterna, transformou em políticas públicas. E hoje nós temos 1 milhão e 200 mil cisternas funcionando no semiárido do Nordeste e tudo isso começou com a ideia de um sertanejo. E hoje tem cisterna sendo construída em outros lugares do Brasil também usando essa cisterna. Na primeira etapa do Dialoga Brasil, quatro dos 14 temas prioritários para o governo estavam disponíveis na plataforma Educação, Saúde, Segurança Pública e Redução da Pobreza. Quase 117 mil pessoas já acessaram o site e cerca de 15 mil se cadastraram. Os internautas já fizeram mais de 5 mil propostas que registraram quase 157 mil votos. O bate-papo com os ministros também é uma opção da ferramenta e já conta com mais de 1.600 inscrições. No final do ano, as três propostas mais apoiadas para cada programa serão submetidas às conferências nacionais de cada área e terão uma resposta oficial do governo, com possibilidade de se tornarem novas políticas públicas. Entra no Dialoga Brasil, dê a sua opinião, faça uma proposta, acompanhe a proposta de alguém, uma proposta que você ache importante. A sua participação é essencial para o Brasil continuar melhorando e para as políticas do Brasil continuarem avançando. É, e a partir da inclusão da cultura no site do Dialoga Brasil, a população vai poder dar sugestões usando um computador, celular ou tablet. As três propostas mais apoiadas em cada iniciativa vão ser respondidas a partir de novembro de 2015 e poderão virar realidade. O Dialoga Brasil Cultura vai permitir sugestões da população nas sete políticas e programas prioritários do Ministério da Cultura. Entre os temas estão o Agenda Século XXI, que torna a produção cultural brasileira mais acessível para a população, o Brasil de todas as telas, que estimula a produção audiovisual no país, Cultura e Educação, que engloba os programas Mais Cultura nas escolas e universidades, e o Pronatec Cultura, o PAC Cidades Históricas, linha destinada aos sítios históricos urbanos protegidos pelo IPHAN, a Política Nacional das Artes, que vai estabelecer um conjunto de políticas públicas e revitalizar a Funarte, a Política Nacional de Cultura Viva, criada em 2014 para promover os mais diversos segmentos da cultura brasileira, e o Vale Cultura, benefício recebido pelos trabalhadores, que permite o acesso e incentiva a participação nas diversas atividades culturais desenvolvidas no país. E o governo quer ampliar a participação popular no Dialoga Brasil. Para isso, o tema cultura vai ser incluído na plataforma. De acordo com o ministro da Cultura, Juca Ferreira, todas as propostas recebidas vão ser avaliadas e podem até ser incorporadas aos programas. Segundo ele, a ideia é que a participação social alcance todas as áreas do governo. É uma plataforma digital que vai possibilitar a cidadania, não importa de onde estivesse, em qualquer ponto do Brasil, ele pode ter uma participação igualitária com outros, não só avaliando os programas, projetos, ações e estratégias do governo federal, como colaborando, acrescentando, propondo questões novas que não estão sendo executadas. E no próprio ato de propor, já estabelece uma possibilidade de diálogo com outras pessoas para qualificar a proposta. E vai haver um processo de avaliação dessas propostas. O governo devolve todo esse processo permanentemente, através da visibilização, da avaliação que a própria cidadania está fazendo de cada proposta. E daqui para o final do ano, a gente certamente vai incorporar uma quantidade grande de sugestões dos cidadãos brasileiros para melhorar a política de saúde, de educação. Na verdade, a ideia é abranger todo o governo, todas as políticas de governo. A cultura passa a fazer parte do Dialoga Brasil, que é uma plataforma online em que a população pode dar sugestões sobre programas do governo federal. Com isso, qualquer cidadão poderá opinar e enviar ideias ao Ministério da Cultura. Um evento em Salvador vai oficializar a inclusão desse tema na plataforma. A gente volta agora a falar com o repórter Paulo La Sálvia, que está lá em Salvador. Paulo, quais são as informações? Carla, o público já está chegando aqui ao Serviço Social da Indústria de Salvador, onde vai ocorrer o evento. Mais de 100 representantes de movimentos culturais e populares em Salvador foram convidados para a inclusão do Ministério da Cultura e dos programas do Ministério da Cultura na plataforma Dialoga Brasil. Agora, ao meu lado está Ana Vanesca Santos, ela é conselheira de Cultura da Bahia e ela vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto. Ana, antes de chegar ao Conselho de Cultura da Bahia, você esteve à frente do movimento popular do subrufo ferroviário aqui em Salvador, que fica na periferia de Salvador e envolve 22 bairros. E ali você teve uma vivência grande nessa parte cultural, nessa parte de organizar esse movimento ali junto com a população. você considera que a cultura, ela sempre deve ser pensada a partir de onde ela é produzida? Com certeza, né? A cultura, ela são os laços que você desenvolve com o seu dia a dia, com a sua forma de ver, com a sua forma de produzir, com a sua forma de criar, né? De falar. E durante todo o percurso que a gente desenvolveu, para poder avançar na construção da iniciativa de gestão compartilhada do Centro Cultural Plataforma, que é um equipamento público gestado pela Secretaria de Cultura e que foi uma inovação, foi um marco para a construção da possibilidade do Estado e da sociedade civil organizarem, pensando a partir do local, numa política de gestão de um equipamento público. Boa parte dos grupos que vêm trabalhando na perspectiva de construir a gestão do Centro Cultural são grupos que já têm um trabalho enraizado na comunidade e isso aumenta o lastro de atuação, porque você não está falando apenas de um espaço onde a política é desenvolvida sem alma, onde a política é desenvolvida sem que ela tenha uma reverberação na comunidade, não. Quando você desenvolve esse processo, esse trabalho, a partir dos ganchos que a comunidade, ela própria, já tem, a partir das relações, da teia, de todo o alicerce, se a gente for considerar a capilaridade de cada grupo, a gente tem a possibilidade muito maior de crescer com um corpo sólido que possa avançar, não apenas para aquele lugar, como é exemplo, o bairro de Plataforma, mas hoje o teatro localizado no bairro de Plataforma, ele fala a partir do lugar, do subúrbio, então ele não trabalha apenas na política para o subúrbio, ele não trabalha apenas na política para o bairro de Plataforma, mas para o subúrbio como um todo. E são os agentes do subúrbio que vêm movimentando o perfil de atuação daquele espaço, o direcionamento da gestão daquele espaço, dialogando com as demandas que a própria comunidade apresenta como serem as suas prioritárias, digamos, questões. E como que você vê essa questão da comunidade participar com sugestões para políticas públicas, programas agora, programas ligados ao Ministério da Cultura, na ferramenta Dialoga Brasil? Pode aprimorar esses programas? Podem se surgir novas políticas sociais, culturais, a partir dessas sugestões? Você acredita nisso? Eu acredito sim, eu acredito no diálogo, sou um pouco freiriana nisso, acredito que o nosso mundo, ele se constrói a partir do acesso às várias informações. O nosso mundo aumenta ao passo que eu lhe conheço, e que você conhece um outro, e aí a nossa perspectiva, a nossa possibilidade de visão vai aumentando. Então, acho que toda vez que o Estado se dispõe, ele se despe, digamos, do lugar de conforto no qual ele permanece, no qual ele está, ele abre um canal de confiabilidade, inclusive, na relação. Eu acho que isso é fundamental, porque quando a gestão pública não consegue falar para a sociedade, estabelecendo o laço de confiança, e essa escuta é falseada, eu acho que a gente não consegue fazer com que haja a execuidade da política pública pensada. Entendeu? Você vai trazer alguma sugestão aqui hoje para a discussão? Vou sim. Vou falar sobre a necessidade de pensar a cultura alinhada às outras pastas, de empoderar a cultura, tirando-a desse lugar de gueto que, muitas vezes, nas grandes discussões, ou mesmo quando a gente pensa em orçamento, ela é colocada. Então, pensar a cultura junto com a moradia, pensar a cultura junto com a saúde, pensar a cultura junto com a educação, e, inclusive, canalizar recursos dessas várias pastas para as iniciativas culturais que poderão sedimentar ou construir valor a esses vários projetos de pastas outras. Muito obrigado pela entrevista. De nada. Voltamos com você no estúdio, Carla. Facilitar o diálogo entre governo e sociedade civil, essa é a principal meta do portal Dialoga Brasil, um espaço online para que os cidadãos enviem propostas e ajudem a melhorar as políticas públicas. A plataforma foi lançada há duas semanas. A ideia do Dialoga Brasil é incentivar a participação da sociedade nas ações do governo. O cidadão pode enviar sugestões sobre como melhorar programas em áreas como saúde e educação, por exemplo. O novo canal de comunicação foi apresentado pelo ministro Miguel Rosseto, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Nós queremos ampliar os espaços de participação e de diálogo. Nós queremos que todo cidadão brasileiro, do menor ao maior município do nosso país, toda cidadã brasileira, do campo ou da cidade, da floresta ou da caatinga, de todas as idades, possa ter um canal direto de participação com o nosso governo, com o governo federal. O portal entra no ar com quatro temas para que a população possa fazer propostas de melhorias das políticas públicas. Estão localizados no lado esquerdo da tela e são saúde, segurança pública, educação e redução da pobreza. Basta clicar em um dos temas e escolher uma das ações para participar. Por exemplo, na sessão saúde, o cidadão pode escolher o programa Mais Médicos. É possível encontrar todas as informações sobre o programa, enviar sugestões e ainda se inscrever para um bate-papo virtual com os ministros. O Dialoga Brasil vai apresentar ao todo 14 temas e 80 políticas públicas prioritárias para que a população apresente sugestões de melhorias. Em novembro, o governo federal começa a responder às três propostas mais apoiadas em cada programa. O governo precisa que vocês participem. O governo precisa de escutar comentários, observações, críticas, sugestões e propostas sobre todos os assuntos. Nós tentamos organizar. Por que nós tentamos organizar? Porque sabemos que o debate, quando parte de um conhecimento comum, compartilhado entre todos, ele é de melhor qualidade. Obviamente, a gente espera, a gente vai lutar para isso, para que esse processo, essa plataforma Dialoga Brasil, crie vínculos e crie, nas suas sugestões, crie caminhos, novos caminhos, melhores caminhos, caminhos aperfeiçoados. Durante o evento de apresentação do Dialoga Brasil, o público pôde enviar as propostas e perguntas para os ministros. Uma delas foi a Aldenora, que falou sobre a inserção no mercado de trabalho dos beneficiários do Bolsa Família. Existe um mito de que os usuários do Bolsa Família, que recebem o que são beneficiários desse programa, não querem trabalhar. Mas esses usuários estão precisando de oportunidades de trabalho. O portal tem também um espaço para um bate-papo virtual com os ministros. O Dialoga Brasil, ele cai como uma luva e é um estímulo para que todos os brasileiros e brasileiras que não puderam participar das conferências, que não estarão em Brasília em dezembro, possam participar e ajudar a definir os rumos da saúde para os próximos quatro anos. A importância do Dialoga Brasil, eu considero como um avanço, né, no modelo de governança. O governo brasileiro está proporcionando esse espaço para que a sociedade civil possa estar dialogando, estar fazendo suas críticas. E antes de viajar para Salvador, o secretário-executivo do Ministério da Cultura, João Branche, concedeu entrevista em Brasília sobre a inclusão da cultura no Dialoga Brasil. Para ele, a participação da sociedade vai ajudar o ministério a ampliar e aperfeiçoar os programas. A participação popular, no nosso caso, é um método de gestão. Isso já tem marcado o debate na cultura há muito tempo. Nós não tomamos a participação só como um processo de diálogo. Nós partimos do diálogo para construir uma ação conjunta com os setores da sociedade. Então, quando a gente fala, por exemplo, da Política Nacional das Artes, o MINK está refazendo toda a sua política pública para as linguagens artísticas a partir do diálogo nos 27 estados. O Dialoga Brasil amplia e multiplica as possibilidades de ação a partir disso. Quando a gente tem participação efetiva da sociedade nas políticas culturais, significa que a gente está conseguindo responder melhor as demandas e anseios da população e, ao mesmo tempo, se aproveitando da inteligência coletiva brasileira. É preciso saber que não só em Brasília tem gente pensando as melhores saídas para a política cultural. Acredito que em todo o país, nas diferentes cidades, nos diferentes espaços e atores culturais, tem muitas contribuições para dar e a gente quer aprimorar as políticas a partir desse processo de diálogo. E olha, a cultura passa a integrar uma lista com outros quatro temas que já estão na plataforma. Veja agora como dar a sua opinião. O Dialoga Brasil entrou no ar em julho deste ano com quatro temas para que a população possa enviar propostas de melhorias das políticas públicas. Os temas estão no lado esquerdo do site. A cultura vai ser incluída na lista junto com saúde, segurança pública, educação e redução da pobreza. Basta clicar e escolher um dos itens. Por exemplo, na área de saúde, o cidadão pode escolher o Mais Médicos. É possível encontrar informações sobre o programa, enviar sugestões e se inscrever em um bate-papo virtual com ministros. E os internautas de todo o país já começaram a participar do Dialoga Brasil mandando várias sugestões. No Ministério da Saúde, por exemplo, já existem propostas para melhorar o atendimento nos hospitais, aumentar a presença de médicos, além de sugestões para a promoção da saúde. Segundo o assessor especial do Ministério, André Bonifácio, o Dialoga Brasil vai ajudar até na construção do novo Plano Nacional de Saúde. A grande preocupação do cidadão está na questão da qualidade do atendimento, no acesso ao médico, que o programa Mais Médicos trouxe um componente importante de acesso aí, com mais de 4 mil municípios com médicos já trabalhando e um percentual razoável de cidades integradas nesse processo. Há outro elemento, como eu falei, a questão das especialidades médicas, porque se a gente deu conta ou pelo menos trouxe a possibilidade do médico na atenção básica, a especialidade ainda deixa a desejar. E essa é uma ação que inclusive encontra-se no dialogo. A questão referente à promoção da saúde aparece também, porque como eu falei aqui, nós vivemos essa transição epidemiológica, nós temos a questão das doenças crônicas degenerativas e também temos o aumento da obesidade no país, inclusive nos adolescentes. Então, é muito interessante ver que os internautas, eles dialogam e trazem uma série de questões e a preocupação, na verdade, com a melhoria do atendimento. Está sendo também importante esse momento, porque como nós colocamos, o ministro Arthur que enfatizou isso muito bem no lançamento do programa, nós estamos vivendo o ano das grandes conferências nacionais, as conferências municipais, os estaduais e a conferência nacional. E a conferência é uma preparação para um novo projeto de propostas da saúde para um ciclo novo de governo. Então, o Dialoga vem de um momento fantástico, porque das conferências municipais, estaduais, chegando na nacional, nós teremos um conjunto de propostas para pensar um novo plano de governo, um novo plano nacional de saúde. E o Dialoga virá, como foi colocado aqui, com os elementos que virão do cidadão, que não é um conselheiro, entendeu? Mas é um cidadão que vive o dia a dia do acesso à saúde, colocando propostas que virão qualificar os sete programas ou outros, né? O Ministério da Cultura passa a fazer parte do Dialoga Brasil, plataforma online criada no fim de julho para receber sugestões da sociedade sobre programas federais. A inclusão do tema vai ser oficializada nesta sexta-feira em Salvador, na Bahia. E a gente vai acompanhar agora imagens ao vivo do auditório do Senai Cimatec, local do evento que vai realizar, onde vai ser realizada essa cerimônia. A presidenta Dilma Rousseff hoje está cumprindo a agenda na Bahia pela manhã. Ela entregou casas, unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida na cidade de Juazeiro. A presidenta Dilma também se reuniu com empresários e daqui a pouco ela vai fazer parte dessa solenidade de inclusão do tema cultura na plataforma Dialoga Brasil, que é uma ferramenta online para receber sugestões da sociedade sobre programas federais. Você acompanha então imagens ao vivo do auditório do Senai Cimatec, direto de Salvador, capital da Bahia. Participam junto com a presidenta Dilma Rousseff dessa solenidade vários ministros, entre eles Arthur Quioro da Saúde, o ministro Miguel Rosseto da Secretaria-Geral da Presidência da República, também Tereza Campelo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e Juca Ferreira, ministro da Cultura. São imagens ao vivo da TVNBR, direto do auditório do Senai Cimatec, Salvador, Bahia. E o evento que oficializa a inclusão do tema da cultura no Dialoga Brasil vai começar daqui a pouco. Você já vê aí imagens, né, direto do auditório que já está repleto de pessoas. E o Dialoga Brasil é uma plataforma online que foi criada no final de julho pelo governo federal para receber sugestões da sociedade sobre os programas federais. Com isso, qualquer cidadão pode opinar e enviar ideias ao Ministério da Cultura. A intenção do governo com essa iniciativa é aperfeiçoar várias ações, como por exemplo a Política Nacional de Cultura Viva, a Política Nacional das Artes, o Vale Cultura, o Mais Cultura nas Escolas e todas as políticas de apoio ao audiovisual brasileiro. E o Dialoga Brasil já tem outros quatro temas para que a população possa dar propostas, oferecer sugestões de melhorias das políticas públicas. São elas saúde, segurança pública, educação e redução da pobreza. E essas sugestões podem ser enviadas por meio de um computador ou dispositivo móvel com acesso à internet. As três propostas mais apoiadas vão ser respondidas a partir de novembro de 2015 e poderão ser adotadas pelo governo federal. O site da plataforma é o dialoga.gov.br. Na área da saúde, vários programas são abordados na plataforma. Um exemplo é o Vida Saudável, que investe em ações de estímulo à atividade física, à alimentação adequada, combate ao tabagismo e também ao uso abusivo de álcool. E um outro programa que também está lá na plataforma é o Mais Médicos, que leva profissionais de medicina ao interior e às periferias das grandes cidades. Na área da educação, o Dialoga Brasil destaca o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica. Por meio desse programa, mais de 51 mil professores estavam fazendo o primeiro ou segundo curso de graduação até o final de 2014. E na área de segurança, o portal destaca a atuação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional de Segurança. No campo da redução da pobreza, a plataforma apresenta informações, por exemplo, sobre a assistência social, que é uma política que oferece apoio e proteção para as pessoas vulneráveis ou que enfrentam algum tipo de problema na família ou na convivência social. Então, você acompanha imagens do auditório do Senai Cimatec lá em Salvador e é nesse local onde vai ser realizada a cerimônia de inclusão do tema cultura na plataforma Dialoga Brasil. Cerimônia que vai contar com a presença da presidenta Edmar Rousseff e de vários ministros. A presidenta que hoje está cumprindo a agenda em Salvador pela manhã, ela entregou unidades habitacionais em Juazeiro, foram 1.480 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. A presidenta também se reuniu com empresários e o próximo item da agenda dela é a participação nessa solenidade do Dialoga Brasil. Bem, daqui a pouco então a gente volta com a transmissão ao vivo desse evento que vai oficializar a cultura no Dialoga Brasil. Continue aqui com a gente na NBR a TV do Governo Federal. e aí Obrigado.